Música Resenha de carnaval com coral Porque pra ver neguinho a galera tá feada Neguinho, vamos relembrar mais um samba Vamos lá pra Nilópolis Eu fiz o primeiro pedido, vou fazer o segundo também então Araxá Maravilha Tô escolhendo bem ou? Tô escolhendo beleza Mi Araxá Araxá Oba, oba Paraíso estritanheiro Onde do alto se avisa o sol primeiro Araxá 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 Oba, oba Paraíso estritanheiro Onde do alto se avisa o sol primeiro Mas ponte Ponte De conhecimento pra ciência Prova fiel da existência Dos primitivos animais Onde do alto se avisa o sol primeiro 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 Oba, oba, paraíso espetaneiro Bande do alto se aves do sol primeiro Araxá, 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 araxá Oba, oba, paraíso espetaneiro Bande do alto se aves do sol primeiro Neguinho da velha flor, semana que vem tem mais, né? É isso aí Obrigado Obrigado